Ah, então eu vou dobrar. Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha. Vocês pegaram uma tarefa dura, hein? A gente vai tirar lá, vai jogar fora algumas coisas que não precisam mais, entendeu? Você tem o dinheiro trocado aí? Porque eles vão precisar comprar um saco de cal, então você tem que dar o dinheiro pro Caio. Se vocês quiserem que eu tempero o cal pra vocês passarem, eu tempero ele aqui. É o Luiz Carlos que vai fazer. O Luiz Carlos sabe. O Luiz Carlos sabe. Tem que saber por uma quantia de óleo, porque se pôr o óleo demais, estraga. E se pôr o menino, estraga. E eu sei a quantia que vai. O Luiz Carlos, tem lugar que o Beninho tá lá? Não tá? Eu tinha pensado nisso, mas como a gente não vai demorar, vai desbarrar. Então vai fazer essa pessoa uma vile e passar algum produto. Mas vocês vão passar carro lá, alguma coisa lá? Vocês vão lá e eu tenho dinheiro pra comprar, quem vai comprar? E eu já quero ficar o carro aí. Tarefa dura, hein? Vai enfiando tudo aí debaixo. Enfiando por cima aí, ó. Tem brocha por aí, pra vocês pintarem. Tá bom? Depois, você pega aquela vassoura de rama aí. Tá. Eu quero que dá uma varrida limpinha. Deixar raspadinha essa sujeirada aí, pra pôr lá fora. Vassoura pra varrer ali debaixo da parreira de uva, é essa daqui, viu? Tá bom. Lá no meio das pedras, tirar toda a sujeirinha que tem. Lá naquele fundo, tem bardo e tem lata pra pôr a sujeira, pra pôr lá na rua. Ele tem que dar as ordens, porque ele é o chão. É. Mas que que é? Fica reclamando de mim. Será que eu converso demais? Não. Ah, então eu vou dobrar. Mas não é, porque eu tô com a macaca. Você vem aqui pra conversar e fica parado. Você vai lá ajudar. Toma. É, macaca é 17. Elza. Fala. Você não deixa. Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha.